Eu sei que me vejo Quando os teus olhos me ignoram Quando por dentro eu sei que choram Sabes de mim? Eu sou aquele que se esconde Sabe de ti sem saber onde Vamos fazer o que ainda não foi feito Trago-te em mim Mesmo que chova no verão Queres dizer sim, mas dizes não Vamos fazer o que ainda não foi feito E eu sou mais do que te invento Tu és um mundo com mundos por dentro E temos tanto para contar Vem nesta noite Fomos tão longe a vida toda Somos um beijo que demora Porque amanhã é sempre tarde demais Eu sei que dói Sei como foi Andaste tão só por essa rua As vozes que te chamam E tu na tua Esse teu corpo É o teu corpo É o teu jeito Vamos fazer o que ainda não foi feito Eu sou mais do que te invento Tu és um mundo com mundos por dentro E temos tanto para contar Vem nesta noite Fomos tão longe a vida toda Somos um beijo que demora Porque amanhã é sempre tarde demais Tens uma estrada Tenho uma mão cheia de nada Somos um todo imperfeito Tu és inteira e eu desfeito Vamos fazer o que ainda não foi feito Eu sou mais do que te invento Tu és um mundo com mundos por dentro E temos tanto para contar E vem nesta noite Fomos tão longe a vida toda Somos um beijo que demora Porque amanhã é sempre tarde demais 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 Porque amanhã é sempre tarde demais